Olá pessoal boa tarde aqui mais uma vez Manoel Augusto estou aqui na Suécia assim vou dar volta de barco e vou vos mostrar numa é uma pequena ilha e lá vou descendo depois vou gravar alguns lugares depois aí entro de novo no barco e volto no lugar onde eu subi então daí vou acompanhar um carinho para casa então até já vão me acompanhando assim eu estou aqui na cabina no pônei desse Capitão a temperatura está um pouco nublado mas mesmo assim está agradável está razoável né vai outras pessoas, pois vamos continuando com a nossa viagem. Até já! Aqui vou descer, dar a volta e depois vou entrar de novo. Então, esse é o Eric Saulo. Agora estou aqui numa ilha, vou dar volta um pouco, depois venho apanhar de novo o barco aqui. Até já. Legenda por Sônia Ruberti Olá, boa tarde. Olá pessoal, hoje estou aqui numa ilha, eu vou virar um pouco da zona e depois vou entrando no barco, voltar para... aqui é um zoninho e a piscina. Olha, eu vou dar para a piscina aqui. O que é isso? A CIDADE NO BABY A CIDADE NO BABY A CIDADE NO BABY A CIDADE NO BABY Tchau. 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 Esse é posto de volta ao lugar que o bicho está aqui. Oh, a galera aí, o que é isso? aqui São motorola 60% de volta O céu está nublado, mas a temperatura é normal, desde o momento que não chove. Nunca tinha chegado aqui nessa cidade desde o dia do dia do dia 4 horas. Agora é só pela primeira vez nessa zona aqui, nos vamos ver aqui um pouco. Música 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 Música